O nas asas do destino Encontrar um pouco de paz Retornarei ao meu caminho Não quero voltar atrás Não quero ser consumido Por esta sociedade Vou arrumar minha mochila Vou embora da cidade Vou nas asas do destino Encontrar um pouco de paz Retornarei ao meu caminho Não quero voltar atrás Não quero ser consumido Por esta sociedade Vou arrumar minha mochila Vou embora da cidade E nunca mais voltar E nunca mais voltar E nunca mais voltar Não quero ser consumido Não quero ser consumido Então se você pode vir a minha mochila Obrigado.